11 horas e 27 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952, a gente está aqui esperando pela sua ligação sempre, não se esqueça que o nosso WhatsApp está online 7 dias da semana durante 24 horas, a gente fica recebendo a sua notícia e fica aí, recebe sua denúncia, recebe seu vídeo, recebe sua foto e recebe todas as informações que você está aí do outro lado, olha só, março tem uma data muito especial desse mês de março uma data muito doce, você que está aí do outro lado sabe que esse mês de março é o mês em que todo mundo come muito chocolate e quem ainda não comprou os ovos de Páscoa, porque é da Páscoa que a gente está falando, que é quando tem aqueles ovos deliciosos ovos recheados, ovos com crocante, com tudo aquilo lá que você já conhece e que espera ansiosamente todos os anos se preparem e preparem o bolso, eles estão 15% mais caros e para driblar esse aumento tem gente que prefere fabricar o próprio chocolate vamos ver? Coloca na tela Quem é que resiste a esses ovos de chocolate redondos e bem coloridos? Pois é, mas este ano o coelho da Páscoa está mais magro Eu gastei precisamente 180, 180 reais, justamente por conta do brinde E é bom preparar o bolso, porque os preços aumentaram em média 15% em relação ao ano passado mais baixo mesmo, apenas o peso e o tamanho Como a expectativa para este ano não é das melhores, esta rede de supermercados reduziu o estoque O problema cambial entre dólar e real que afeta algumas commodities que são utilizadas nesse produto e você teve ainda por último um grande aumento de impostos No ano passado os valores variavam de 3,90 a 60 reais Este ano de 6 a 70 Os que vêm acompanhados de brindes podem custar até 50 reais Diante deste cenário, o jeito é buscar estratégias como a que foi usada nesta loja Aqui são oferecidas oficinas de doces para os clientes Quem participa aprende sobre economia e como fabricar os produtos Quando os clientes vêm aqui, que eles vêm fazer os nossos cursos, que eles dão uma olhada Eles têm palpável o quanto eles vão economizar Então quando eles saem daqui, eles descem direto e compram o nosso material Porque eles veem que realmente é uma economia de mais de 50% Depois do curso prático, os clientes encontram o que precisam na loja Desde cestas, embalagens e até itens para decoração Doralice aceitou a ideia A compra do material todo saiu por 56 reais Diferente do ano passado, que precisou gastar mais de 200 reais em ovos de Páscoa O motivo é os preços, né? Está muito caro, é tudo, a crise que está no Brasil, né? É, em 2016 a Páscoa não deve ser tão doce Mas para driblar a crise e manter a tradição, o jeito é inovar e, claro, pesquisar O caboclo, o menino ali, dá pisca para a câmera Eu li a mente daquele garoto Ele diz assim, eu não quero nem o chocolate, eu só quero o brinde Porque tem menino que é assim, tem criança que é assim Tem criança que só vai no ovo pelo brinde Olha aí, olha a piscada, olha a piscadela que ele deu para o cinegrafista Presta atenção nisso, esse menino dá uma dor de cabeça Isso aí tem cara de que é treloso, que eu vou te contar Daí para pior, Carlinhos, daí para pior Olha só, minha gente, é melhor fazer uma dieta, começar uma banda, fazer uma economia Eu acho que esse é um período que tudo tem que ser mais pensado, mais organizado Tudo tem que ser mais econômico, isso aí a gente não tem para onde correr Enquanto você compra um ovo por 60 reais, você viu aqui na reportagem Que dá para comprar todos os ingredientes para fazer vários ovos por 59 reais Então eu acho que esse detalhe no final das contas pode ser muito melhor Porque você vai entregar um ovo todo personalizado Feito por você, para os seus amigos, para a criançada de casa E aí você vai conseguir economizar Porque não é brincadeira Eu, por exemplo, tenho seis afilhados para dar ovo para toda a criançada E a gente sempre quer dar alguma coisinha para eles E para os pais deles também, que são nossos compadres aí Que a gente é super apaixonado, são amigos do coração Irmãos de alma, né? Que a gente diz Mas infelizmente não dá para você gastar 200, 300 reais num período de crise Então a alternativa é se informar Faz o curso, vai lá no YouTube, faz ali um tutorial Vê como é que se faz, como é que se organiza E faz o seu próprio ovo, que vai sair muito mais econômico Mas é show de bola 11 horas e 32 minutos é um período de economia E tem muita gente, rapidinho, viu? Que eu esqueci aqui de dizer para você que tem do outro lado Tem muita gente que ainda aproveita essa oportunidade para ganhar dinheiro Não só para fazer para a família, mas para também tirar o pé da crise E acaba vendendo ovos de chocolate também É importante isso, viu? Você que tem do outro lado, é importante saber Às vezes, no momento de crise, em vez de chorar Vendam os lenços Que é muito melhor Como é que é o nome? Olha só, mudando de assunto, rapidamente Eu quero mandar um beijo com gostinho de chocolate Para a Viviane do Terra Nova 2 Viviane, um beijo, um peixinho, o coração explode para você Para a minha xará, Márcia do Viver Melhor 2 Tem mais alguém, diretor? Para a Márcia do Viver Melhor 2 E Nayana, eu vi também Nayana aqui Enquanto ele estava organizando aqui Eu acho que a Nayana também está pedindo um beijo A Aline Todo mundo mandando beijos aí Dando o ar da graça lá pelo WhatsApp Nosso WhatsApp está conectado com você Que tem do outro lado 991537959 Olha só, a gente está vendo aqui Você que está aí do outro lado acompanhando a gente Olha aqui, nosso WhatsApp aqui Sempre mandando também denúncia Olha aqui, está denunciando ali Denunciando o tráfico de drogas Denunciando ali Tira esse tráfico de drogas Para a gente não identificar o telefone, tá diretor? Vamos tirar aqui Que a gente manda essa situação de denúncia de crime Direto para o 181 E não identifica o telefone É importante dizer para você que está aí do outro lado, viu? Você que está mandando recado para a gente pelo WhatsApp A gente só mostra aqui os números que estão pedindo beijinho Está pedindo carinho Essas coisas todas Então a gente sempre recebe isso aqui A gente sempre diz No nosso WhatsApp Que é um WhatsApp para você pedir seu beijinho Mas é também para você mandar sua denúncia Principalmente mandar sua denúncia A gente recebeu um vídeo De denúncia de infraestrutura Qual é o bairro, diretor? Lá do Alfredo? Lá do Alfredo Nascimento Olha só o vídeo que chegou pelo nosso WhatsApp Rua Puricaca Olha só Olha o lama sal Tinha acabado de chover Água empossada Um perigo para os veículos Olha só Não tem calçada Não tem saneamento Não tem um esgoto ali Para escoar essa água Você vê que a rua ali está feita de qualquer jeito A gente vê que tem até asfalto A gente vê que tem até asfalto Mas asfalto há muito, 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 muito tempo atrás O que vê muito é lama e barro E por causa dessa denúncia que chegou aqui na semana passada A gente pediu para o nosso repórter, comunidade Fred Rocha, ir até lá Ele foi lá Ele está lá para poder trazer essas informações para a gente E mostrar a denúncia da comunidade Que hoje vem do Alfredo Nascimento 11 horas e 35 minutos Fred Rocha, é com você Pois é, Márcia Lasmar Muito bom dia a você Bom dia a todos que acompanham o programa agora Hoje nós viemos aqui na rua Caricacas Que fica no Alfredo Nascimento Na zona norte aqui da capital De onde vem a denúncia da comunidade Os moradores estão cansados Porque quando chove Tudo isso aqui alaga E todas essas casas que você observa aqui Sofrem por conta dessa situação São mais de 20 famílias Que estão implorando aí Para que o poder público chegue neste local Olha só a situação do barro aqui, né Você imagina só Um dia como hoje Dia de sol está assim E imagina quando chove O detalhe é o seguinte Que a maioria das ruas aqui do bairro Elas receberam o asfalto Aqui essa rua Até um dia chegou sim A receber um pouco de asfalto A gente pode observar aqui O de São Tavares Pedi para você mostrar aqui para a gente Mas devido, né O poder público ter Largado esse local aqui O asfalto já quase nem existe mais, né Só um pouquinho que A gente consegue nem quase ver Por conta do barro Que desce daqui Desse outro terreno Olha só Essa parte aqui Quando chove O barro todo desce E aí você observa Como fica a situação Da rua Caricacas Intrafegável No dia que chove E deixa os moradores Ilhados também Porque eles ficam Sem ter como sair de casa E até mesmo As casas às vezes São atingidas Por conta da água Da lama Que entra Causando muito prejuízo Para essas pessoas Daqui a pouquinho Nós vamos voltar mais uma vez Direto da zona norte Da capital Isso porque Você que está acompanhando O programa Os moradores gravaram Um vídeo De como é a situação Quando chove por aqui E você vai acompanhar Conosco essa situação Já aí pedindo também Das autoridades A atenção especial Para esse local aqui Porque os moradores Querem que Esse local Pelo menos receba aí As principais obras De infraestrutura Pelo menos aqui O asfaltamento As canaletas Para melhorar a situação deles Daqui a pouco Nós vamos voltar mais uma vez Direto da zona norte Da capital E você que está Assistindo o programa agora Vai ficar antes Com uma dica Da Márcia Lasmar Diga adeus Para a gordura localizada Com o Imecap Redutor de Medidas Dá uma olhada aí Nesse depoimento Apesar de ser bem magrinha Eu sempre tive Umas gordurinhas na barriga E uns pneuzinhos Que me incomodavam muito Nem para a praia Eu nunca gostei de ir Até que uma amiga Me apresentou O Imecap Redutor E eu comecei a usar Todos os dias O creme na barriga E também tomar as cápsulas Eu estou adorando o resultado Eu já perdi toda aquela barriguinha Que me incomodava E agora eu estou indo Para a praia Bem mais tranquila Viu? Imecap Redutor é um tratamento Completo para a redução Da gordura abdominal E dos quadris Imecap Redutor de Medidas É indicado para homens E mulheres E combina creme E cápsulas O creme elimina A gordura localizada Já as cápsulas Agem de dentro Para fora Destruindo as gorduras Mais profundas A gordura localizada Tem solução Com o Imecap Redutor de Medidas Imecap Redutor de Medidas Está a venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a prensa Promocionais Só nas drogarias Angélica E Farmabem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceitem Troca de farmácia Mas não Troca de produto 11 horas e 38 minutinhos Você que está do outro lado Não se esqueça Que o nosso WhatsApp Está conectado com você 991537959 Você que está do outro lado Fica ligado Que a gente está sempre Trazendo informações Para você Notícias Da capital E do interior E a gente vai trazer Notícias agora De Maraã Olha só gente Uma dívida De 40 mil reais Pode ter sido A causa do assassinato Do prefeito De Maraã Cicero Lopes Três suspeitos Chegaram no fim de semana Aqui na capital Mas o autor Do disparo Segue foragido Vamos acompanhar Na tela Ademir Alves Lázaro Moraes E Alexandro Silva Chegaram no aeroporto Eduardinho Às 10h40 Da manhã Eles foram transferidos De Maraã Para Manaus Por medida de segurança Então aqui é só uma questão De segurança Como eu falei Deles próprios Entendeu E a gente espera Quando prender o próximo Também que siga Aqui para Manaus Para que a doutora Possa concluir Possa concluir o inquérito Lá sem nenhum Sem nenhum percalço Sem nenhum entrave Em depoimento Os três suspeitos Disseram que o motivo Do assassinato Foi por uma dívida De 40 mil reais Mesmo assim A polícia Não descarta A participação Do vice-prefeito Ele chegou A ser ouvido Mas negou Envolvimento No crime Tudo indica Que a motivação Seja essa dívida Dívida que um dos presos Teria O objetivo De cobrar Do prefeito Ademir Alves E Lázaro Moraes Eram comerciantes E prestavam serviços Para a prefeitura Do município Eles são apontados Como mandantes Do crime Marcos Alexandre Silva Era quem negociava Com o pistoleiro Admilton Gomes Que ainda está foragido Lázaro e Admilton Segundo a polícia São parentes Do vice-prefeito Luiz Magno O Marcos Ele confirma Que estava indo Deixar mantimentos Para o executor Uma comunidade Próxima de Maranhão Certo? Foi aí Que nós interceptamos E ele Confessou A participação E deletou Os outros dois Como possíveis Mandantes O prefeito Cícero Lopes Foi assassinado No dia 28 de fevereiro Com um tiro Nas costas De espingarda Calibre 20 Os três suspeitos Foram encaminhados A cadeia pública De Manaus Olha só gente Não tem para onde correr Cometer o crime A polícia vai lá E vai descobrir Não existe crime perfeito Sempre tem um rastro Que é deixado para trás Que a polícia civil Que tem toda uma equipe Toda uma perícia Toda uma tecnologia Para poder descobrir Autores de crimes E aqui mais uma vez Mais um crime Foi desvendado Pela delegacia De homicídios e sequestros Não tem para onde ir Agora 40 mil reais Não é motivo Para tirar a vida De uma pessoa Ficou sem receber A dívida E vai ser preso Os três envolvidos E mais o pistoleiro Que é questão de tempo Para a polícia Também chegar E prender o pistoleiro Prender o homem Que acabou aí O homem que acabou aí Matando o prefeito De Maranhão Por causa de 40 mil reais Não é esse o caminho Agora Três presos Um foragido Que daqui a pouco Vai ser preso também E o homem morto Aí eu pergunto Vale a pena responder Um processo criminal E ficar o resto da vida Devendo para a justiça A vida de um homem Por 40 mil reais Não vale a pena Não vale a pena Era melhor ter negociado Ter pedido um parcelamento Ter feito sei lá o que Se é que não tentou de tudo Mas não vale a pena agora Responder um processo criminal Por causa de 40 mil reais Com essas imagens Que você está acompanhando aí A gente vai para um rápido intervalo Já já a gente está de volta E aí E aí E aí